Mãe E a rotina me afastou de você Por mais que eu domine o meu caminho E Deus não me permite andar sozinho Independente da situação Jamais se alça em todo meu coração Às vezes penso que só uma vida Não é o suficiente pra te agradecer De todas as pessoas desse mundo Eu agradeço tanto, mãe, por ter você Com meu maior exemplo de vida Com o merecimento de poder Amar o filho além do infinito E se tiver defeito é mesmo que não ter Você é uma inspiração divina Eu não sei o que fiz pra merecer Mas deixa eu te dizer que minha vida Felicidade, mãe, é ter você Te ver sorrindo com o filho meu E se ele tiver nos olhos seu Sua história é minha inspiração E eu sou todo amor e gratidão Por mais que eu domine o meu caminho E Deus não me permite andar sozinho E Deus não me permite andar sozinho Independente da situação Jamais se alça em todo meu coração Às vezes penso que só uma vida Não é o suficiente pra te agradecer De todas as pessoas desse mundo Eu agradeço tanto, mãe, por ter você Com meu maior exemplo de vida Com o merecimento de poder Amar o filho além do infinito E se tiver defeito E se tiver defeito é mesmo que não ter Você é uma inspiração divina Eu não sei o que fiz pra merecer Mas deixa eu te dizer Mas deixa eu te dizer que minha vida Felicidade, mãe, é ter você Te ver sorrindo com o filho meu E se ele tiver nos olhos seu Sua história é minha inspiração E eu sou todo amor e gratidão Você é uma inspiração divina Que eu não sei o que fiz pra merecer Mas deixa eu te dizer que minha vida Felicidade, mãe, é ter você Te ver sorrindo com o filho meu E se ele tiver nos olhos seu Sua história é minha inspiração E eu sou todo amor e gratidão Eu sou todo amor e gratidão Eu sou todo amor e gratidão E eu sou todo amor e gratidão